Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O que você encontra no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. O que você encontra no supermercado Dietrich já é candidato à presidência da República do Brasil. Ele já é candidato e quem vai decidir isso é o povo brasileiro. Não vai ser três juízes que vão determinar os rumos da nação. É só esse povo que está ocupando a rua, que vai dizer quem será nosso próximo presidente. E eu acho que o povo já respondeu. É Lula! É isso aí galera. Vamos continuar o nosso ato, a nossa marcha em direção ao acampamento. Está muito bonito. E eu gostaria de chamar aqui agora, para fazer uma intervenção, o coordenador-geral da OER, incluídos do Sul, Felipe Enche. Divacrução! Divacrução é revolução! 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 Divacrução é revolução!